Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, chegou o grande dia do sorteio. Eu postei aí um mês e meio, mais ou menos, um sorteio no Instagram. E foi sorteio de unha. Você pode escolher, você faz alongamento de unha, manutenção, per mão normal ou então espalha os pés. Você decide o que você vai querer fazer. E como a gente teve muitos comentários, sabe? Eu amei o engajamento de vocês. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. E em breve vai ter mais sorteio. Eu quero que vocês continuem participando, tá bom? Aí eu fiz um. Aí eu empolguei no sorteio e fiz três sorteios. Então, a gente tem três ganhadoras. Primeiro, segundo e segundo. E esse é só um. Mas eu gostei muito, sabe? Eu empolguei e resolvi fazer três sorteios. Aí eu tenho o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. E vocês vão escolher o que vocês vão querer fazer. Porque vocês são esses processos que eu tenho. E vocês escolhem o que vocês vão querer, tá bom? Então, vamos lá, né? Vocês são curiosas para saber quem é que é muito cliente a curiosa. Como é? Quem falou que você é o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. A Lila já falando para vocês, gente, que quanto mais você comenta, mais chances você tem de ganhar. Então, quem comentou uma, duas vezes, assim, fica mais difícil. Não quer dizer que é impossível, mas fica mais difícil. Mas quanto mais comentário você faz, mais chances você tem de ganhar. Então, essas meninas que ganharam, meninas que estavam comentando quase todos os dias. Estavam direto lá comentando e comentando. Então, é mais que justo que elas ganham, né, gente? Então, vamos lá. Vem comigo para vocês ver quem foi as ganhadoras de hoje. Vem comigo para vocês. Vem comigo para vocês. Vem comigo para vocês. Vem comigo para vocês. Se durante 24 horas ninguém entrar em contato comigo, será realizado o sorteio novamente, tá bom, gente? Então, vocês têm 24 horas para entrar em contato comigo para saber o dia, a hora que vai ser realizado o procedimento. Já vou avisar para vocês que vai ser essa semana, tá? Então, gente, esse foi o sorteio de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Fica ligada aí no Instagram que sempre vai ter sorteio para vocês. Então, um beijo, até a próxima, se Deus quiser.